Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta a falar sobre Bolsa Família, falar sobre o auxílio emergencial, porque tem um prazo que está acabando hoje, domingo, dia 29, e também outro prazo que vai acabar nessa segunda-feira, dia 30 de novembro. É isso mesmo. E, lógico, o ministro Onze Florizoni mandou o recado, para continuar recebendo o auxílio ou tentar voltar a receber o auxílio, tem que obedecer, faça isso, tem que seguir esse prazo. É o seguinte, pessoal, eu tinha falado em vídeos anteriores, muita gente em dúvida sobre o que fazer. Esse serviço que facilita a contestação do cancelamento do auxílio emergencial acaba hoje, domingo, para uma categoria e nessa segunda-feira, dia 30 de novembro, é o prazo final para outra categoria. Os beneficiários do Bolsa Família têm esses prazos ou essas datas para cumprirem. O governo colocou essa ferramenta para fazer a contestação do cancelamento do auxílio emergencial e também da prorrogação do benefício. Esse novo serviço está disponível, inclusive falei em vídeos anteriores, no portal de consultas da empresa de tecnologia e informações da Previdência, que é a famosa Data Preve. Essa ferramenta foi feita justamente para os beneficiários do Bolsa Família e implantada pelo Ministério da Cidadania. Segundo essa pasta, os beneficiários do Bolsa Família podem fazer o pedido até o dia 30 de novembro. Atenção, hein? As informações foram divulgadas no site oficial do governo federal e vale lembrar que o prazo acaba nessa segunda-feira. Hoje, a pasta, quero lembrar que a pasta afirmou ainda que os pedidos devem ser feitos pelo responsável familiar, mesmo nos casos em que a contestação é em nome de outro membro da família. Por isso, não será necessário ir a uma agência da Caixa Econômica Federal, não precisa ir à Casa Lotérica, não precisa ir ao Cade Único, o Posto de Atendimento do Cadastro da Caixa Econômica Federal. Entre as demais contestações, quem recebeu as cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, você recebeu as cinco parcelas do auxílio emergencial? E aí, depois que recebeu as cinco parcelas, você foi considerado inelegível para receber a prorrogação dos R$ 300, ou seja, desse novo auxílio emergencial extensão ou residual. Então, se você foi considerado inelegível para receber esse valor de R$ 300, essas quatro parcelas, você tem até hoje. Portanto, até hoje, dia 29 de novembro. Então, você tem que prestar muita atenção, porque ainda dá tempo, são as últimas horas desse domingo, hoje, dia 29 de novembro. Vou repetir essa informação, porque muita gente estava em dúvida ainda sobre questão de prazos. É o seguinte, falar aqui que você, que recebeu as cinco parcelas de R$ 600, estava recebendo a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta parcela, só que agora descobriu que você foi considerado inelegível para receber R$ 300. Você sabe que você foi cortado injustamente, ou seja, você cumpre todas as regras, você está dentro do quadro, ou seja, está enquadrado dentro daquelas regras que o governo exige, mas mesmo assim você foi considerado inelegível. Fechou? Foi cancelado para não receber mais o auxílio de R$ 300 essas quatro parcelas. Então, se isso está acontecendo com você, corra agora para o site da Dataprev. Vou deixar o site aqui no final desse vídeo, aqui embaixo do vídeo, no topo dos comentários, vou deixar o link da Dataprev para você ir lá e fazer a sua contestação. O prazo acaba hoje. Para você que recebeu, estou fazendo questão de repetir várias vezes para você entender. Se você recebeu as cinco parcelas de R$ 600 e foi considerado inelegível para receber as parcelas de R$ 300, então o prazo acaba hoje, dia 29 de novembro. Você tem que fazer a sua contestação hoje. São as últimas horas desse domingo, dia 29 de novembro. Agora, é o seguinte, também quem faz parte do Bolsa Família tem outro prazo que é até o dia 30, ou seja, até a segunda-feira. Vou repetir essa informação. Essa ferramenta que foi feita justamente para você, que é beneficiado do Bolsa Família e foi implantada pelo Ministério da Cidadania. Segundo essa pasta, os beneficiários do Bolsa Família podem fazer o pedido até o dia 30 de novembro, ou seja, nesse caso, até a próxima segunda-feira. Nesse caso, até amanhã. Nessa situação, até amanhã. Então, é uma situação em que, de repente, você pergunta, o Alex, quer dizer que hoje, dia 29 de novembro, vou repetir essa informação, é para quem recebeu as cinco parcelas e foi considerado inelegível para receber R$ 300, esse é o prazo para que acaba hoje, dia 29, isso, acaba hoje, dia 29, tá? Tá combinado? Então, pronto. A questão é o seguinte, ó. É obedecer o prazo. Se você sabe que você foi cortado injustamente, nem pense duas vezes. Vá agora no site da Dataprev para você fazer aí a sua contestação, tá? Porque se você tiver direito, você vai receber, sim, vai ter um prazo que eles vão analisar. E se for aprovada, eles vão pagar já no próximo pagamento esse valor a você, tá certo? Deixa eu fazer um pedido aqui a você, para você dar um joinha, dar um like nesse vídeo. Muito importante, porque muita gente estava em dúvida sobre a questão de como poderia fazer essa contestação. A contestação é feita pelo site da Dataprev. Faz isso aqui, curte esse vídeo, dá esse joinha. Desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez, só está vendo aqui o nome escreveu, se destacar de vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá certo? O Alex, a minha situação é outra. O prazo esse também, olha, quero lembrar que teve uns prazos que já foram encerrados. Por exemplo, o prazo de contestação, para quem já havia recebido alguma parcela de R$ 300, mas teve o cadastro cancelado, nessa situação, o prazo já encerrou, tá pessoal? O prazo de contestação, para quem já havia recebido alguma parcela de R$ 300, e na sequência teve o cadastro cancelado, ou seja, deixou de receber, perdeu o direito de receber o auxílio, então esse prazo já acabou. Nessa situação, não dá mais, tá? Não dá mais, ok? O negócio é fazer logo sua contestação agora, você que ainda se enquadra nesse tempinho que está sobrando ainda para você fazer a sua contestação, ok? No final desse vídeo, aqui embaixo, vou deixar o link, ok? Lá da data prévia, não esquece. Uma outra informação que muita gente vem perguntando, é sobre o presidente vai divulgar quando, Alex, a questão da prorrogação do auxílio emergencial. Vai ficar para quando isso aí? Estamos aguardando, o ministro Onsco Lourisoni está aguardando os estudos que o governo está fazendo, e vai entregar em mãos aí do presidente Jair Bolsonaro. Se, de fato, como estamos acompanhando essa segunda onda de pandemia, esses números, ou essa pesquisa, ou esses dados, vão comprovar que realmente chegou a segunda onda, e aí o presidente não terá outra saída a não ser pagar o auxílio emergencial para 2021, através de um novo reconhecimento do estado de calamidade pública, tá? Então estamos aguardando, previsando aqui para o dia 15, talvez dia 16 de dezembro. E por trás de tudo isso, fala-se também sobre a questão do DST3, o que ele prometeu que iria pagar o DST3 do Bolsa Família, e poderá, lógico, dependendo dessa segunda onda de pandemia, poderá pagar também. Estamos acompanhando tudo isso, a qualquer momento a gente estará fazendo um vídeo assim que for oficializado essas informações, tá bom? Pessoal, abraço forte, compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, Facebook, é importante que mais pessoas entendam. O prazo acaba hoje, nessa situação do dia 29, tá certo? 29 de novembro, e amanhã o prazo final para os demais. Abraço forte, tô lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva. Pessoal, abraço forte, até a próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.